Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés Eu fui maçom, então tem ordens que são discretas Eu posso falar, ah, eu fiz parte da maçonaria Não tem problema nenhum, as pessoas podem falar Mas existem ordens que são secretas Essas ordens secretas Você não acha no YouTube, você não acha no Facebook Você não acha em lugar nenhum As pessoas te acham E aí você entra, dependendo do jeito que a ordem é Você não sabe nem quem tá lá dentro A ordem que eu fiz parte, por exemplo, a gente entrava de bala úlstra De capuz, a gente só via o zoinho Nem a mão A gente usava luva, então a gente usava moto Que é um nome mágico, né Então a gente não se reconhece pra evitar Sanções sociais Ou seja, tipo, eu não posso Se tem um político lá dentro, eu não posso usar a ordem Como alavanca social Eu preciso usar a ordem como um estudo mágico Só Existem ordens assim E existem mesmo, tá E existem ordens discretas Que aí você só não vai poder falar o que rolou lá dentro Mas você fala o que faz parte, não tem problema Nessas ordens Eu não sei mais porque eu tô entendendo esse assunto Eu perdi Eu tô pensando quando tu fala isso A maçonaria, por exemplo Ela existe pra quê? Porque eu sempre ouvi que era pra ajudar um ou outro Quando se encontra em algum lugar Cara, a maçonaria existe pra fazer a sociedade um lugar melhor Muitos dos hospitais O hospital do olho de barretos, por exemplo O hospital dos olhos de barretos Que é uma referência em tratamento ocular No Brasil Acho que na América Latina Ele é um hospital maçom Ele é bancado pela maçonaria Mas quando tu entra na maçonaria Tu Tu entra pra ter conhecimento E pra ter contato E lá dentro Tipo assim Algumas Algumas sacadas sobre a vida São reveladas É isso? Sim Cara, é que assim O aprendizado Ele sempre é individual Tipo, não existe uma fórmula Mágica Pra falar pra você viver Que você vai viver bem Isso não existe O que existe é O que é melhor pra você Então, por exemplo Eu não gosto de trabalhar Então, tipo Não adianta você me dar um emprego Numa multinacional Que eu vou ser infeliz Por mais que eu ganhe bem Eu gosto de quê? De liberdade Eu prefiro estar livre E ganhar menos Do que ser Um profissional de CLT Então, por exemplo Quando eu finalmente consegui Me livrar da CLT E assumir esse meu cargo Ah, lembra o que eu tava falando Assumir esse meu cargo Eu falei Pô, graças a Deus, cara Porque agora finalmente eu sou feliz Foi um começo de merda Mas agora Caralho, eu sou feliz Eu posso pegar minha moto E ir pra Sei lá, pra puta que pariu A hora que eu quero Tipo, não tem preço isso Então não existe Uma grande sacada da vida Talvez essa seja Uma grande sacada da vida Tipo, ah, você não Tipo, não existem sacadas Não existem Mas você aprende Tentando se entender Quanto pessoa Quanto ser humano Claro que a maçonaria Também tem processos místicos Que aí vai ficar A cargo deles Eu não posso falar Mas a maçonaria Tem certos processos místicos Que também vão te ajudar Nesse negócio Mas o ideal da maçonaria É transformar a sociedade Num lugar melhor Agora, esse é o problema Porque o que é um lugar melhor? Melhor pra quem? De acordo com cada um Vai ser uma resposta diferente E nenhuma loja maçônica Concorda com a outra Nesse quesito particular As lojas são livres As lojas são os pequenos templos Embora toda loja Seja filiada A uma grande loja Que seja filiada A uma grande loja Que vai remontar A grande loja de Londres Todas elas pensam De uma forma particular Então elas tentam Fazer o melhor delas Pra ajudar a sociedade Principalmente Seu entorno ali Mas como elas vão ajudar Às vezes é fazendo caridade Às vezes é dando dinheiro Às vezes fazendo sopão Às vezes é fazendo uma coisa maior Então Mas essa é a pegada Da maçonaria Eu te perguntei antes Por isso que tu começou A falar Se tu trabalha com isso Esse é o teu ofício As pessoas te procuram Pedindo ajuda Como é que é? Hoje em dia sim Quando eu comecei Com esse processo em todo Então a primeira ordem Ela falou assim Olha você Vai desenvolver um trabalho De educação Aí eu falei Legal Nessa época Eu fazia parte do terreiro A gente criou uma escolinha Lá pra debater coisas E etc e tal Com o tempo Essa escolinha se evoluiu E virou uma outra ordem Que é a ordem Do grande gerente místico Que é a ordem Que eu faço parte hoje Essa ordem Ela começou a crescer Crescer, crescer Aglomerar pessoas E aí no momento O cara falou assim Olha Os caras lá da primeira ordem Falar assim Mano, você tá pronto Vai sozinho Segue seu rumo Eu falei Legal Então eu vou seguir O rumo da Algon Saí e fiz Algon Quando a gente começou A pensar Junto com esses Meus primeiros mestres Eu falei assim Cara, eu vou parar De fazer o que eu faço De trabalhar E eu vou viver de magia O que vocês acham? Aí os caras me colocaram Várias sanções éticas Que eu acho que tem que ser E também me colocaram Algumas condições Inclusive Essa pegada Da divulgação Do conhecimento mágico Eu falei Beleza, eu topo Aí o começo Foi uma merda Eu larguei meu emprego O que era o trabalho? Eu tinha um estudo De design Eu fazia apresentação De alta performance Eu larguei completamente Meu emprego Eu trabalhei 20 anos Como designer Aí eu larguei minha empresa Fechei minha empresa E comecei Também me divorciei Tava numa época Bossa da vida Enfim Aí eu falei assim Bom, então agora Vamos começar nisso E aí eu comecei A trabalhar um jeito De tentar fazer Fazer as pessoas Irem para um lado bom E aí eu comecei Com duas pegadas O primeiro é A educação mágica Que eu chamo hoje E o segundo caminho É o atendimento mágico Esse atendimento mágico É basicamente Você tem um problema Você me procura E eu vou te ajudar De alguma forma A gente vai resolver esse problema Que não é um atendimento psicológico Embora se pareça muito Mas não é um atendimento psicológico Muitas vezes Esse problema vai Gerar um ritual Eu vou fazer um rito Para você E aí todo rito Gera um relatório Isso que talvez seja legal E que seja o grande diferencial Porque eu não falo assim Olha, eu vou fazer um negócio Para você E se pá resolve Eu falo Olha, eu vou fazer um negócio Para você E vai resolver em tantos dias Em tantos dias Você vai ter Alguma coisa que vai acontecer Faz isso que em duas semanas Você vai ver Alguma coisa legal acontecendo E eu tenho Eu mando relatório Para a pessoa Então tipo A pessoa tem por escrito Que eu falei Ela pode me cobrar depois É lógico Porque eu não acerto 100% dos casos Porque nem remédio acerta 100% dos casos Mas eu tenho uma taxa De acerto aí De beirando os 95 Tem alguns exemplos De casos Muito bons Que tu pegou? Cara, tem uns exemplos Muito malucos E tem uns exemplos Muito legais Tem um exemplo Que eu mandei para ela agora A gente tem um Trabalho Porque assim Como a minha A minha forma de trabalho É muito mental É muito da minha psicologia Eu faço meus ritos Deitados na minha cama Para você ter uma ideia Não tem vela Não tem nada disso Só que eu comecei A sentir falta da umbanda Porque a umbanda é gostosa Tem a tabaque tocando Tem música Cheiro de vela Essas coisas todas E eu senti falta disso Aí eu falei Vamos fazer um rito A lá umbanda Uma coisa mais cenográfica Aí eu chamei ela Minha namorada E chamei minha mãe E meu pai Que também estavam na umbanda Comigo Aí a gente embolou O tal do rito coletivo O rito coletivo É um negócio assim Ah, você tem problema Ou do pilar financeiro Ou do pilar do relacionamento Ou do pilar da saúde Um problema mais geral Me manda lá A gente vai avaliar seu problema Se você puder Você cabe nesse rito coletivo E aí uma vez por mês A gente faz esse rito Aí hoje A pessoa acabou de me mandar Um e-mail Falou assim Nino Eu Um whatsapp Ó Nino Tava sem emprego Há quase quatro anos Participei do rito coletivo Semana passada E queria dizer que hoje Foi meu primeiro dia de trabalho Obrigado O que que é isso? Isso é uma energia Que tu Sabe manipular No universo Em teoria é isso É isso E aí tu consegue canalizar Pra essa pessoa E aí É que assim A magia pra acontecer Ela precisa de Não é um negócio Que você deixa ao acaso Tipo assim Ah, acende uma vela E reza E se pá Tipo simpatia da vovó Sabe? Tipo Ah, coloca o Santo Antônio De ponta cabeça no arroz E um dia você casa Aí você casa depois de dez anos Você fala Caralho Errou por nove anos Que burro A magia Ela é Uma estratégia Que você cria Pra chegar a um resultado Então por exemplo A pessoa quer um emprego Um trabalho Primeiro Eu vou conversar com a pessoa Pra ver se ela quer um emprego Ou um trabalho São coisas diferentes Né A gente ganha A gente ganha dinheiro Tipo Essa coisa aqui Muita gente não chama de trabalho De emprego Não é um emprego Você tem carteira assinada? Não Então Não é um emprego É um trabalho E você ganha dinheiro É feliz Certo? Certo O que eu faço também Não tem carteira assinada É um trabalho Não é um emprego Então primeiro eu tenho que Conversar com a pessoa Pra ver o que ela quer O que você quer? Você quer um emprego? Então você quer uma estabilidade De repente ganhar mal? Ou você quer um trabalho E poder ganhar bem Sem estabilidade? Beleza Quer um emprego Então tá bom Então o que a gente vai trabalhar Que tipo de coisa Que eu preciso fazer Com essa pessoa Pra ela conseguir um emprego De repente melhorar A autoconfiança dela Porque como ela tá Muito tempo sem trabalhar Quando ela vai numa entrevista Ela não tem confiança Pra falar com o entrevistador Ela parece muito desesperada Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai manipular a energia Então vamos jogar a energia negativa Que eu falei lá pra você De baixo espectro Pra que ela tenha Mais autoconfiança Pra que ela chegue lá Sem a cabeça baixa De uma pessoa desempregada Por muito tempo E também a gente vai dar Uma mexida nas coisas Pra que ela tenha Mais oportunidades aparecendo E aí cabe a ela aproveitar A gente não faz tudo Então tipo Não adianta Se ela não mandar currículo Se ela não correr atrás Se ela não conversar com pessoas Não importa a magia que eu faço Não vai acontecer Não vai materializar Barras de ouro no céu E cair no colo dela Sacou? Nesse caso em particular A gente trabalha assim Então a gente cria lá A gente vai manipular essas energias A gente faz o que a gente chama De montar a egrégora Que é tipo um acúmulo de energia A gente monta uma egrégora E vai colocar essa egrégora Na pessoa Pra que ela seja Beneficiada de alguma forma E aí a gente tem resultados assim Vai lá Se inscreve no TalkFlow agora